E hoje aqui no canal tem uma receita deliciosa de pão, é o pão do madeiro, gente, ó, fácil, fácil, fácil de fazer. Quer saber como é que faz? Fácil! Vem pro canal, vem ver essa receita! Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Que bom que nós estamos de volta aqui no canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o Marco Rota, e hoje, hoje é dia de fazer pão, pão delicioso, aquele pão da rede de lexonetes madeiro, super fácil de fazer, gente, ó. Ele tem alguns detalhezinhos no meio, mas é super simples, super tranquilo de fazer, tá? A receitinha quase não vai em ingredientes, tá bom? Bom, mas pra gente começar, o que que eu vou pedir pra você? Dá uma olhadinha aqui embaixo, vê se tem um botão vermelho. Se tiver esse botão vermelho, vai lá, clica nesse botão vermelho, porque você faz parte dos 60% que assistem aos meus vídeos e não são inscritos. Não custa nada, é fácil, prático, rápido, grátis, e é uma forma de você reconhecer o trabalho que a gente tá fazendo aqui, que já são mais de 500 vídeos, gente. Tem vídeo pra show aqui no canal, hein? Se quiser dar uma pesquisada depois, você vai ver que tem muita coisa boa, tá? Se você puder, dá um like, dá aquele dedão pra cima, o youtuber vai falar, tem gente gostando do pão do madeiro, eu vou indicar pra mais gente, tá? Quando você dá um like, dá um dedão pra cima, é uma forma do youtuber falar assim, bom, esse vídeo é relevante, eu vou distribuir esse vídeo pra mais pessoas. Se você puder dar um like, ou dar um like não, já deu um like, né? Se você puder compartilhar no WhatsApp, aí aquele seu grupinho também vai aprender a fazer o pão do madeiro. Então, bora lá ver o que a gente precisa pra fazer esse pãozinho. Então, vamos começar a nossa receita pelos ingredientes, sabendo o que a gente vai precisar pra fazer esse pãozinho, tá? Eu tô usando aqui, ó, farinha de trigo, é a farinha de trigo normal, ela não tá enriquecida com fermento, nem com nenhum melhorador, tá? É só a farinha de trigo. Aqui eu tenho sal, fermento biológico, químico, químico não, fermento biológico seco, seria biológico, ele não é químico, né? Biológico seco, açúcar, manteiga e água. Só isso, gente, olha só que molezinha, hein? Se bobear aqui, ó, normalmente você não tem o fermento em casa, mas o resto você vai ter tudo. Qualquer coisa, qualquer mercado, você acha esse fermentinho aqui, é aquele de saquinho, facinho, facinho, tá bom? Bom, de todo jeito eu vou deixar aqui embaixo pra você a relação dos ingredientes e as quantidades. Aí você vai lá, copia, cola, salva lá no seu vídeo de torteio e na hora que você resolver fazer o pãozinho do madeiro, resolver fazer o hambúrguer em casa, vai tá facinho, 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 tá bom? Então, bora lá sim agora começar essa receita. Então vamos começar a trabalhar, a gente vai começar a trabalhar com secos. Pegando aqui, ó, farinha de trigo, colocar aqui no bowl, tá? Toda a farinha, agora, vou jogar o sal. Depois do sal, a gente coloca o açúcar. E aí, eu acrescento o fermento, tá? E vou, com a mão, misturar tudo. Tudo misturado aqui, tá? Não precisa ficar duas horas misturando, é só misturar simples mesmo. E aí, ó, a água, eu solto com a água aqui, vou jogar toda a água aqui, ó. Não tem mistério não. E vamos misturar agora aqui, até formar uma massa bem homogênea. Fica mais fácil da gente trabalhar. Vamos tirar essa massa daqui de dentro. Vou colocá-la aqui, ó, aqui em cima da minha pancada, tá? Porque já tá quase toda ela, é, homogênea, quase toda misturada. E a gente vai aqui, ó, com a mão mesmo. Não precisa colocar duas, não. Vai misturar aí. Tá ajudando junto, tá? Bom, gente, ó, já comecei a misturar, tá? Eu vi que já começa a desenvolver o glúten, porque a massa começa a já ficar mais lisa, tá? E eu só fui fazendo esse movimento aqui, ó. Trago, só isso aqui, ó, tá? Fiquei aqui uns 3, 4 minutinhos fazendo. E aí, agora aqui, é a hora da gente acrescentar a manteiga. Eu abri aqui, ó, o meio da massa, e vou assar um pouco só da manteiga, tá? Um pouco. Vou fechar de novo. E vou continuar fazendo aqui o processo que eu tava fazendo. Pra gente poder incorporar a manteiga, a massa. Se você colocar tudo uma vez, tá vendo que ela não vai fechando, né? Ela leva um tempo pra misturar. Se você colocar tudo uma vez, vai virar um samba isso aqui. Então, faz o seguinte, vai colocando aos pouquinhos, que já já a massa toda absorve a manteiga. A gente vai fazendo isso aqui, muito legal. Bom, gente, toda a manteiga tá misturada aqui, tá? E aí eu vou mostrar duas formas de a gente fazer a sova pra vocês. A gente vai sovar entre 15 e 20 minutos, até a massa ficar elástica, ficar em ponto de véu. Que é quando você vai puxar a massa assim, ó. Você vai abrindo, vai abrindo, e ela não vai estourar. Porque a minha já vai estourar já já. Quer ver? Não, começou a abrir. Quando você ficar lá bem fininha, ficar bem transparente, esse é o ponto de véu que a gente quer. Bom, como é que eu posso sovar? Daquela forma como eu mostrei pra vocês, ó, vai lá e traz aqui, ó. Alternando a mão, tá? Você pode fazer da forma como você quiser, pode misturar as duas técnicas, se não tem problema. Não precisa fazer aquela força, ah, vou fazer força aqui, não. É só você movimentar a massa pro glúten desenvolver, tá? Aí, a outra técnica é, tá aqui compridinho, eu vou segurar essa ponta aqui, ó, e vou trazer aqui, ó, vou enrolando e botando pra frente, ó. Tá vendo, ó? Não tô fazendo força também, ó. Cheguei aqui no final, ó, eu viro a massa ao contrário e vou fazer aqui também, ó. E a gente vai fazendo aqui, ó. Bom, gente, 20 minutos aqui de puro suor, tá? Massa óleo, tá bem liso, a gente vai, deixa eu ver aqui, pegar a ponta dela, ó, vai esticando, tá vendo, ó? Olha o quanto ela vai demorar, ela vai abrir, lógico, porque não é elástico, né? Ela vai acabar estourando, mas ela leva bastante tempo pra estourar, ó. Vai ficando filhinha, olha quanto filhinha ela tá ficando, ó. Quer dizer que a massa tá bem elástica, tá? Aí, agora, eu vou fazer o seguinte, ó, deixa eu juntar ela aqui, ó. Faz uma puxadinha, e vou fazer assim, ó, uma bolinha. E vou colocar ela no meu bowl, coberto, pegar aqui meu bowl, ó, fiz a passinha, coloquei aqui, vou cobrir com o pano, e vou deixar ela descansar aí, meia hora, ou até ela dobrar de tamanho, tá? E a gente volta, pra continuar a nossa receita. Bom, pessoal, já passou meia hora, a minha massa aqui, ó, ela já dobrou de tamanho, tá vendo? Olha que legal que ela tá. E aí, ó, só pra gente confirmar, vou pegar aqui, uma balança, deixa eu ver, quanto eu tenho de massa aqui, deu que uns 850, 814 gramas, tá? Aí é o seguinte, você pode fazer, o seu, o seu pãozinho, tá com uns 80, com 100 gramas, tá? Eu costumo fazer com 80, que ele fica um pouco menor, e a gente consegue, fazer mais, tá? Dá pra comer mais, inclusive, né? Eu vou cortar aqui, ó, a massa ao meio, teoricamente, a gente vai dar uns 80 e pouco, uns 80 não, uns 10 pedaços, mais ou menos, ó. Eu vou cortar um, e aí a gente já pesa. Se você não quiser pesar, faz a olho também, tá? Ó, no meu caso ali, tem 73. Tiro mais um pedaço, 82, tá bom. Aí, sem parar, eu já vou continuar pra vocês aqui, ó. Depois eu vou fazer todas as bolinhas de uma vez só, tá? Peguei aqui, vou fazer umas bolinhas, como é que eu vou fazer as bolinhas? Eu vou começar a pegar, ó, as pontas, e vou trazendo pro meio, tá? Ó, vou trazendo pro meio, tá? Faz aqui como se fosse um, um puxadinho pra cima, você pode esticar, e vai torcendo, ó. Vou torcendo, juntei, tá todo mundo juntinho, abaixei, agora eu viro ao contrário a massa, e aí, ó, vai fazer umas conchas, uma conchinha aqui, ó, e vai, esticando a massa, vai fazendo assim pra baixo, ó, esse é o movimento, tá? E eu vou colocar, essa, essa massa, numa forma, a forma pode estar untada com óleo, pode estar com, aquele papel, aça fácil, do jeito que você quiser, tá? Eu vou fazer isso tudo, e já volto com vocês, com toda essa massinha aqui, prontinha, tá legal? Vamos lá, pessoal, tá prontas as bolinhas, o que que eu fiz aqui já? Essa é aquela, forma untada, que eu falei pra vocês, coloquei aqui em cima, um papel filme, né, aquele filme PVC, de PVC, tô cobrindo ele, eu fiz em duas formas, opa, fiz em duas folhas, porque o meu PVC não dá exatamente no tamanho da, da, dessa forma aqui, tá? E aí é o seguinte, ó, eu vou cobrir ele todinho aqui, pronto, bem no cantinho aqui, como se a gente estivesse fechando ele, tá? Essa folha aqui, ela tá assim, porque eu já usei, ela, por quê? Porque ontem, eu já fiz, uma massa pra vocês, porque a sacada desse pé é o seguinte, a gente vai deixar ele dar aquela, fermentada, é, lenta, tá? Então eu vou colocar na geladeira, essa massa aqui, bem lá embaixo, naquela parte, em cima da, da gaveta de frutas, tá? E vou deixar lá, por 12 horas, eu acabei deixando o meu por 24, acabou, porque eu acabei levando um pouco mais tempo, tá? Se a sua geladeira for bem sequinha, como é a minha, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, em cima, um pano, esse pano de prato, ele tá úmido, se não tiver úmido, se não for seca a sua geladeira, você pode colocar um pano de prato seco, tá? Se não, você coloca um pano de prato úmido. Eu vou levar lá na geladeira, e vou deixar, é, descansar. Tirei esse pauzinho agora da geladeira, tá gente? Ele deu uma baixada, faz mais ou menos uma hora, que eu tirei da geladeira, porque, pra ele entrar, tem pra ter o ambiente no fogo, tá? Vou pegar essa gelete, essa gelete, essa, lâmina que eu tenho de, de gelete, e vou fazer um cortezinho aqui, ó, faço meio na diagonal, tá? pra quê? Pra ficar aquele, cortado do pão francês, tipo o pão francês mesmo, tá? Bom pessoal, eu vou colocar o papel de hoje aqui, deixa eu explicar pra vocês, o que a gente vai fazer, senão vai ficar fazendo barulho, papel alumínio, tá? Deixei meu forno pré-aquecido, 250 graus. Esse pão, pra ele ficar aquela casquinha crocante, a gente precisa de umidade, tá? Então a forma da gente deixar ele úmido, é tampando com o papel alumínio, tá? Tem outra técnica que é usando, esse borrifador, eu vou usar as duas em conjunto hoje, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui o papel alumínio, vou levar o forno, e vou deixar 15 minutos, 250 graus, tá? Antes de colocar no forno, eu vou colocar em cima da mesa, vou dar meia dúzia de borrifada, de água dentro do meu forno, vou fechar a tampa, e aí eu vou até a mesa, pego a forno e levo pra dentro do forno, já é o tempo suficiente. Depois de 15 minutos, eu vou abrir, vou tirar o papel alumínio, e aí vou deixar mais uns 5, 10 minutos, aí até ele ficar da cor que a gente quer, tá? Se você quer mais queimadinho, se você quer mais queimadinho, aí você escolhe a hora de tirar do forno, tá? E a gente volta aqui pra ver ele, lógico, bonitão. E ficou pronta a nossa receitinha, gente, aqui ó, olha aqui o pãozinho. Vamos falar aqui pra vocês, é o seguinte, opa, tivemos dois errinhos aqui nessa receita, tá? Primeiro que eu fiz duas massas, né? Errei uma coisa em cada receita, gente. Mas dá pra gente, o sabor ficou super bom, e a gente vai ver aqui já já. Explica o que foi. A primeira, eu tinha que deixar até umas 12 horas de descanso na geladeira, acabei deixando 24, o que aconteceu? Ele cresceu e perdeu a força, quando eu tirei da geladeira, ele perdeu a força, ele deu aquela murchada. Então ele ficou bem flatzinho, ficou bem flat mesmo, tá? Mas o sabor tá bem gostoso, não deu nada. E o outro foi o seguinte, isso aqui ó, ele tinha crescido, e na hora que eu cortei aqui em cima, ó, pra fazer essa aberturinha, o ar saiu. Foi uma grande besteira. vocês podem ver ó, pela altura, ele deu uma baixada, tá vendo? Mas, vamos ver se dá pra fazer o que está barulhinho. Ele tá muito legal dentro, Olha isso dentro, tá? Ele tá um sabor muito gostoso, um cheiro delicioso, gente. Então, acredite o seguinte, se vocês fizerem na casa de vocês aí, não cortem em cima, não precisa cortar, não tem a menor necessidade, eu fiz pra deixar bonitinho, que acabei afetando a receita, tá? E deixa na geladeira, se você deixa aí umas 6, 8 horas na geladeira, tira, deixa mais umas 2, se ele não cresceu o suficiente, quase que dobrado de tamanho, você deixa ele fora na geladeira, mais umas 2 horas, que ele vai chegar lá sim, tá bom? Bom, o resto, gente, é fácil, fácil, tá legal? Bom, eu vou ficar por aqui, mas já já, a gente vai se encontrar na próxima receita, em uma próxima delícia, tá bom? Tchau! Fui!